O Campeonato Estadual de Futebol no Clássico entre o Potiguar de Mossoró e o Baraunas, no Nogueirão, o Potiguar venceu o adversário por 3 a 0 e assumiu a vice-liderança do segundo turno. O Potiguar se mantém no ataque até os 20 minutos do primeiro tempo, quando o Magnum cruza e Giliardi abre o placar. Aos 23, Kaká tenta empatar, mas o ataque do Baraunas se atrapalha. Aos 27 minutos, Elinho fica sozinho na cara do gol, mas o juiz marca impedimento no ataque do Potiguar. Aos 29 minutos, Kaká, de novo, quase faz para o Baraunas, mas ele e o zagueiro Magno acabam mesmo é no chão, machucados. No primeiro minuto do segundo tempo, Caico chega assustando e manda um balaço na trave do Potiguar. O Alvirubro devolve o ataque, Paulinho ajeita para Silas na entrada da grande área e ele manda para a linha de fundo. Aos 7 minutos, Caico, que entrou nesse segundo tempo, por pouco não empata para o Baraunas nesse chute cruzado. Aos 11, Silas arranca e lança Elinho, que manda por cima do gol do Baraunas. Aos 13, de novo, Elinho quase faz, lança por cima do goleiro. O zagueiro Carlos Alberto é quem salva o Baraunas. Aos 25, é hora do Baraunas arriscar. John cobra falta na entrada da grande área e manda na rede, pelo lado de fora. Aos 31, Giliard é lançado e faz o segundo da partida, Potiguar 2 a 0. Aos 34 minutos, Jarbas bate alto e faz o terceiro do Alvirubro. Aos 30 minutos, Aos 31, que manda? Aos 30 minutos, Invel encore o tempo. Aos 31, 13 minutos, Irvin hai a partida, Maix? Aos 30 minutos, escondei o metade da